Música Recente pesquisa divulgada pela rede Bandeirantes de Televisão e realizada pela consulte Mostrou as dificuldades do vice-governador Robson Faria, presidente estadual do Partido Social Democrático, o chamado PSD Robson Faria é candidato a governador há três anos Um tempo muito semelhante ao da governadora Rosalba Cialini, candidata à reeleição O presidente estadual do PSD deflagrou sua campanha para o executivo estadual do Rio Grande do Norte Logo depois que foi eleito vice-governador na chapa com a então candidata Rosalba Cialini Já a chefe do executivo estadual deflagrou a sua campanha à reeleição logo depois que tomou posse Pois bem, no caso específico do vice-governador Robson Faria Os números da consulta mostraram que o tempo não lhe é favorável Ou não está sendo favorável O vice-governador, no cenário menos ruim para ele, chega apenas a 13 pontos percentuais É quando Robson Faria disputa o governo em um cenário de teoria, em um cenário de projeção Com o atual prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que muito pouco provável ser candidato a governador Mas nos cenários com uma probabilidade maior de ocorrerem Como é uma disputa com a vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria Uma disputa com a própria governadora Rosalba Cialini Uma disputa, quem sabe, com o deputado estadual Walter Alves Enfim, todas as outras projeções feitas mostram que o vice-governador Robson Faria Não consegue alcançar mais do que 10 pontos percentuais O máximo que ele chegou, segundo a pesquisa consulte, foi os ditos 13 pontos percentuais O tempo tem mostrado que o vice-governador Robson Faria ainda não conseguiu viabilizar a sua candidatura Nesse momento tem um palanque isolado, apenas com o PSD E falta pouco mais de um ano para o pleito eleitoral Em três anos de campanha, Robson Faria chega a apenas 13 pontos percentuais E o que conseguirá com menos de um ano para iniciar efetivamente a campanha eleitoral? E o que conseguirá com menos de um ano para iniciar efetivamente a campanha eleitoral? E o que conseguirá com menos de um ano para iniciar efetivamente a campanha eleitoral?